...tudo da história, com quieto, mas eu tava indo pra Los Angeles, então quando eles morreram eu já estava lá. Mas é legal, né, você ter esse título do único cara que fez uma jam com eles, acho que é muito foda ter, foi o pessoal que marcou mesmo, é uma galera muito legal. É, não, eles eram, assim, todos, eles eram super legais, assim, o Júlio tava sempre lá no bar, a gente sempre tava cantando, ele tava sempre querendo catear com a nossa banda, então a gente tava... Era aquela fusão, né, com o osso e era super legal, assim, honestamente foi, em questão de você parar pra lembrar no passado, eram momentos bons que nunca vão voltar, mesmo se eles estivessem vivos, né. Cara, eu falei, vamos fazer uma jam aqui que eu tô louco pra trocar com você, e eu acho que assim, depois que a gente terminar essa jam nossa, a gente podia terminar o Coletivation de hoje com o clipe, sei lá, do Snoop Dogg, que gravou um monte de coisa lá. Isso, ele gravou o último álbum comigo, chamado Melody in Wonderland, a gente podia tocar o I Wanna Rock, que é uma música bem legal. Legal, então depois da nossa jam aqui, a gente vai curtir I Wanna Rock, produzido na casa desse cidadão aqui, vamos fazer uma jam? Vamos. Eu vou embora pra você tomar as natas, eu vou implantar todo o peso morto aqui, tchau. Tchau, gente. Vamos, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer é essa pergunta do ano, vamos lá. Puxar o funk, você vai embora? Vai, pode ir. Tchau, gente. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal